Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Digam olá pra Lika! Galerinha, antes de começar esse compilado incrível, quero dizer pra vocês que durante o vídeo vai aparecer um pedacinho do novo personagem ou melhor, da nova personagem aqui do canal. Então já deixa o like, compartilha com todo mundo e ótimo vídeo pra vocês! Beijos! Vem aqui, Lika! Tô pronto, papai! Já posso descer o tobogã? Vai, já quero descer, meu filho! Vai com tudo, rapaz! Vai com tudo, nada! Ficou doido, homem! O menino nem sabe nadar! Ave, mamãe! Claro que eu já sei! Quem a senhora acha que ensinou os peixes a nadar? Ah lá! Vai me dizer que foi você! Claro que não, né, mamãe? Foi Deus! Mas tá de boa! Eu já tô preparada! Mulher, fica de boa! O menino já perdeu medo! Você vai ver! Ai, tá bom! Mas se você se afogar, pode esquecer que tem uma mãe! Então eu não vou te esquecer nunca, mamãe! Lá vou ir! Isso aí, meu filho! Deixa igual a bala! Olha, 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 olha! Misericórdia! Abaixa essa mão, menino! Muito top! Tá vendo aí? O menino parece um peixe! Esse é meu garoto! Ainda tá afogando aí, eu falei! Uau, muito top! Galerinha, se vocês também Gostam de piscina, deixa muitos likes e curafins vermelhos! Valeu! Querem de novo! Eu preciso dar uma melhorada nisso! Meninos! A mamãe mandou vocês dois entrarem agora! Afim, mas já! O carro dos churros nem passou ainda, velho! Mania, eu já vou! Mas antes, me dá esse copo de escartável aí, na moral, vai! Oxi! Mas pra que você quer isso, doido? Só me dá que vocês já vão saber! Ai, tá bom então! Toma! Ah, não creio! Vai me dizer que você vai fazer o que eu tô pensando! Olha, eu não sei o que você tá pensando, mas que isso daqui é top sem sombras de dúvida, meu querido! Vai, termina logo! Já tô curiosa também! Mano, agora você foi longe demais, Biel! Muito top isso, mano! Depois dessa, vou levar até as gatinhas pra passear! Tá pronto, meus irmãos? Ô, gente! O que foi que você fez? Não entendi! Vou te mostrar agora! Vai, tá avisando, vai, tá! Vem! Mandou bem, Biel! Galerinha, deixa muitos likes e bastante emoji de bicicleta! Valeu! Já quero uma rolê! Ei, vocês três, presta atenção aqui! Eita, deu ruim! Eu não sei o que é, mas não fui eu! O que foi que aconteceu, mamãe? Hoje cedo, um de vocês fez uma coisa que me deixou muito orgulhosa! Sério, mamãe? Acho que eu já sei o que é! Conta pra gente, por favor! Claro! Foi assim! Nossa, que vontade de tomar um da Mone! Por favor, não pegar o meu! Nossa, é o último! Mas não é justo eu pegar uma coisa que não é minha! Vou deixar guardadinho aqui! Ai, ai! É seu, minha irmã? Olha! Gostei da sua atitude, meu filho! E aí, galerinha! Vocês concordam que eu devo dar um presente pra ele? Se sim, deixa muitos likes e bastante emoji de presente, por favor! Tá de parabéns! Já sei o que eu vou comprar? Oi, mamãe! Eu tenho uma péssima notícia pra te contar! Eita! Pela sua cara, coisa boa, não é? Fala logo! Eu fui expulsa da escola! Ah, é? Pois então você também acaba de ser expulsa de casa! Pega suas coisas e rua! Salve, mamãe! Eu também tenho uma notícia ruim pra contar! Eita! É hoje! É hoje! Vai! Fala logo o que você aprontou! Infelizmente, eu também fui expulsa da escola hoje! Bem feito! Quem mandou ficar do Nino na sala de aula vai ficar um ano sem free fire! Ah, não, meu! Tudo menos isso! Ah, é, mamãe! Como é que tá o coração da senhora hoje? Ah, tá mais ou menos, meu filho! Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que o seu filho aqui foi expulso da escola pela própria diretora! Ah, quem aquelazinha acha que ia pra expulsar o meu bebê? Pois agora quem vai ser expulsa daquela escola vai ser ela! Eu nunca fico a cara daquela mulher! Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Calma aí, mamãe! Aí, Juninho, vai entrando, velho! E se prepara porque o clima tá tenso, mamãe! Oxe, clima tenso? Tô entendendo é nada! Minha filha do céu! Você tá grávida de quanto tempo? É! Quanto tempo, mamãe? Ixi! Doze meses, mamãe! Ela tá grávida de doze meses! É isso aí! Doze meses, mamãe! Nossa, mas isso já é muito tempo! Oxe, peraí! Ninguém fica grávida de doze meses! E é... É que... Na verdade, a gravidez dela é especial, mamãe! Ela tá grávida de três bebês! E cada um já tá de quatro meses! Três bebês? Não pode ser! Não, não pode ser! Ixi! E agora? Será que eu falei alguma coisa de errado? E você ainda tem dúvida, mano? Três bebês, ei! Galerinha, deixa o like pra próxima parte e comenta o número três, por favor! Ixi, mano! Chegamos! 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 Mas que zum, zum, zum é esse? Peraí! Chegamos! Chegamos! Eu posso saber o que vocês estão fazendo em casa uma hora dessas? A escola liberou a gente mais cedo hoje, mamãe! Eu já vou aproveitar pra jogar muito o Stumble Guys! Vou esperar por mim nessa muca! Vamos entrar junto, né, mano? Demorou, entra aí, pô! Ah, mas vocês só podem estar de brincadeira, né? É sério, mamãe! Pode ligar lá na escola pra senhora ver que é verdade! Não é disso que eu tô falando! Já que vocês chegaram cedo, bora todo mundo ajudar numa casa que tá uma zona! Ah, não, meu! Que raiva, véi! Se eu soubesse, tinha aceitado a ficar com a turma do segundo C, meu! Ah, tava bom demais pra ser verdade, meu! Eu vou lá no banheiro! Mamãe! Ai, ai, ai! Mamãe! Ai! Mamãe, socorro! Eu acabei de ser mordido por uma aranha venenosa! Ah, bem feito! É isso que dá você querer ser o Homem-Aranha! Mamãe, a senhora não tá entendendo! Eu tô ficando sem força! Ai, que pena, meu filho! Aproveita e fala pras suas amiguinhas, para de fazer ninho aonde não deve! Ai, mamãe! Ai, meu Deus do céu! O que que foi, meu amor? Essa parede chata se esparrou em mim! Ai, sua parede boba não bate no meu bebê! Fica do céu, meu amor! Amanhã mesmo a mamãe vai pedir pro Pedreira arrancar essa parede daí! Obrigado, mamãe! Eu quero um curativo, tá bom? É pra já, meu amor! Acho que eu vou até chamar os bombeiros pra ver se tá tudo bem com você, meu filho! Vai, sua muca! Meninos! Vamos dando uma pausa nesse futebol aí, bora! Ixi! Olha lá, já vai pedir pra gente entrar! E aí, mamãe! A gente começou essa partida agora! É verdade, mamãe! Eu tô de prova! Não quero nem saber! Eu quero todos os três dentro de casa agora pra me ajudar a arrumar toda aquela bagunça! Maninha, você tá com aquela carta? Com certeza, meu irmão! Beleza! Não ousem em fazer isso! Sinto muito, mamãe! Mas a gente vai continuar jogando! Com certeza vamos! Vou até sair de perto! Mamãe? Filha? Essa é pra senhora! Ah, meu irmão! Agora eu vou ter que arrumar tudo sozinha! Vai, pode continuar brincando aí! Ah, meu Deus do céu! Essa jogada nunca falha! Eu não vou brincar! Perceba! Bora lá, gente! Todos colocaram o cinto de segurança? Eu já tô colocando, meu irmão! Acelera esse carro aí, hein! Ah, então você prefere com emoção, né? Com certeza! Pode andar no mínimo a duzentos por hora, né, não mãe? Ei, duzentos é muito! Cento e oitenta já tá bom demais, meu filho! Mamãe, a senhora tem certeza de que vai deixar ele levar a gente pra praia? É claro que sim, minha filha! O seu irmão já tirou a habilitação dele, tá? Ah, tá! Não sabia que assistir tutoriais contava como habilitação também! E aí, maninha, você vai mesmo cortar o meu barato, véi? Que história é essa de assistindo o tutorial, hein, mocinho? Ué, a senhora não sabia? Mostra sua carteira de motorista pra mamãe, maninha! Ah, mano, que mancada, véi! Tá aqui, mamãe! Deixa eu ver isso daqui! Ah, mas você só pode tá de brincadeira, né? Aí, ó! Pode andar quinhentos por hora agora, meu filho! Com uma habilitação dessa, você vai pra qualquer lugar! É o quê? Bora que vai! Se segura em nome a gente! Vai te escraia! Papai! Papai! Eita, meu filho! O que foi que aconteceu, meu amor? Eu fui chutar a bola e sem querer eu chutei o chão! Eita que essa deve ter doído! Vai tá de boa! Quantos pés você tem? Ué, dois, né, papai? Eita, meu queridão! Joga com o outro, né? Tem razão, papai! Valeu, hein! Que péssimo, menino! Tem razão nada! Ficou doido, homem! O pé do menino tá quase caindo! Aguenta firme, meu amor! Caindo? A mamãe já tá chamando a ambulância e os bombeiros pra te socorrer! Oxe! Como assim, mamãe? Olha isso! Olha o tanto de sangue que tá saindo disso, misericórdia! A gente vai pro hospital agora! Alô, presidente? Presidente? Oxe! Preciso de uma urgência aqui! Misericórdia, mamãe! Que exagero! É, meu filho! Tem hora que as mães exageram até demais, hein! Deixa eu continuar lendo meus jornalzinhos até que eu ganho mais, viu? Ih, ó lá! Coríntia ganhou! Só volta a pedir pra me internar também lá, né? Papai! O senhor teria um real pra me arrumar, por favor? Oxente! E pra que tu quer esse monte de dinheiro? Eu preciso comprar cartolina pra fazer um trabalho da escola! Ora, se vira! Vai trabalhar que tu já tá bem grandinha, viu, menina? Ai, nossa, tá bom! Salve, papai! Arruma cinco conto pra minha E, na moral? Tem não! Pede pra sua mãe! Ah, eu já pedi e ela disse que não! Pois agora você tem dois não! O meu e o dela! Ah, nossa! Que raiva! Que raiva mesmo! Ai, a coroa! Me empresta a sua carteira E, vai! Oxe! Tá na mão, meu filho! Vai comprar o quê? Pra não ter? Ah, mano! Tô com vontade de comer umas pizzas, umas besteiras, tá ligado? Vai querer uma? Ah, pode ser de mussarela pra mim que já tá ótimo, meu filho! Fechou, meu parça! Ó, eu vou comprar uma fada de pizza pra vossa! Capricha, meu filho! E aí, galerinha! Vocês também gostam de pizza? Deixa o coração e comenta qual a sua roupa é direto! Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.